Ali. Eu sinto a origem da magia que me prende a Midgard. Que lugar é esse? Minha casa. Eu nasci aqui. Espera. Tem alguma coisa errada. O Pimbera. Raízes da árvore do mundo. Presas nos malditos nós do Odin. Foi assim que ele conseguiu. Vai! Anda! Freya! Midgard! A criatura! Ela pertence ao Odin? Não! Ela protege as raízes da índia do Brasil. Onde quer que ela esteja. O desgraçado queria isso! Ótimo! Continua ele! As pulbrando. Você não pode passar por mim. Não vai passar por mim. Se você quiser até lá. Não vai passar por mim aqui. Não vai passar por mim. 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 Bebe, não deixe-me esconder bem para o bem. É isso! Ainda no caminho! Eu tenho que ir até a saída! Eu sei! Eu sei! Eu tenho que ir até a saída! Eu tenho que ir até a saída! Nesse caso! Rápido! Finalmente! Está livre! Em Vanahe, sim! Mas a Magi, ela vai protegê-la com a própria renda! Eu tenho que ir até a saída! 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 Isso está funcionando! Está mais desesperada! É, prepare-se para o que vier! É, prepare-se! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos terminar isso. Está abrindo a barriga. Prepare-se. Travei uma flecha no estômago, mas sabe o que fazer. Não fique perto demais. As carras. Estão vendo. Não abaste a guarda. Pode deixar. Ela voltou para dentro. Não vamos deixar. Eu preciso anular o domínio dele. E você está no caminho. Tchau, tchau. 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 Saia da minha vida! Eu consegui! Acabou. Acabou. De verdade. E agora que já tenho o que buscava? Eu acho que há um momento em que eu perdoo ou mato você. Já se decidiu. Para ser honesta, eu não consigo nenhum dos dois. Mas ainda tenho uma parte de mim que está tão furiosa e sempre vai estar. O ódio nunca vai passar. Mas não. Não é você quem tem que morrer. Eu já entendi. Olha. Tudo o que aconteceu entre nós. Não se explique. Não pra mim. Não por isso. Não me arrependo de ter salvado sua vida. E nunca vou. Mas viver ou morrer deveria ter sido uma escolha sua. Eu não devia ter interferido. Eu não deixei. Eu não lembro. Eu lí Nãoha meولi. Eu não lembro. Eu agreements ver com הה problémホ Bureau. Eu não lembro. Tchau, tchau.